Jesus, Jesus É o brabo, p*** Ih, meu Deus, eu falei isso, depois eu falei p*** Eliseu Rodrigues se junta com o pastor Juarez e vai pra cima dos profetas de Baal Varões e varões, está chegando o fim dos tempos E parece que os profetas de Baal estão mais rápidos do que os profetas de Deus Dá uma olhada nisso, profeta Espeça-se com oas, só Stay in the room Calopo, 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 calopo na run Olha os cavalos nos cima Forma, calopo, 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 calopo 100V Olha os cavalos nos cima Vai na posição Mas cadê a igreja Varões e Varuas? Estão distraídos os profetas. Enquanto os profetas de Baal correm para promover o pecado, os profetas de Deus se distraem com esse tipo de coisa. Pois é, quando você acha que essa atual geração não tem como piorar as coisas, surge uma galerinha aí querendo fazer lives de NPC. Pé de galinha? Pé de galinha? Pé de galinha? Pé de galinha? Milho, não. Eu sou banguelo. Vai sair inteiro no cocô. Obrigado, Roseta. Obrigado. Você, um Roseta. Obrigado. A mim, a pau. A pau. A pau. A pau. A pau. A pau. Sou alérgico a flores. A chocolate. Rosas, 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 rosas. Caique? Rosinhas? Jesus! Jesus! É o brabo, p***. Ih, meu Deus. Eu falei isso aí, depois eu falei, p***. É o brabo, amém. É o brabo, amém, galileu. Pé! Essa é, sem dúvida, a pior geração de todos os temas. A geração mais fraca, débil e ignorante que já avisou por aqui. Pior é saber que são milhares de pessoas que assistem isso. Contribuem para com essa porcaria. O resultado disso são pessoas cada vez mais distantes do Senhor. Esse conteúdo é o tipo de conteúdo que o mundo faz e distrai os cristãos e profetas. Mas os próprios cristãos estão preocupados com diversão ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, varões e varoas. O que é difícil ele pode estar? Só de viração é porque você vai lá! A vida do orante, ela não é o morando! Ela não é o morando! Ela não é o morando! A vida do orante, ela não é o morando! Ela não é o morando! Varões e varões, se liga no que esse pastor disse e depois ouça um recado forte do pastor Eliseu Rodrigues. Libera suas famílias, tá saindo do Egito. Você precisa tirar sua família do Egito, que é a Netflix. Você precisa tirar. A Netflix só ensina homossexualismo, lesbianismo, safadeza. Nunca vi, eu nunca vi um aplicativo induzir tanto ao pecado. É esse lixo da Netflix e a rede de bloco de televisão. Eles são anti-família. Eles são anti-o que é o certo. Eles são pró a perversidade, a safadeza, a pilantragem. Eles são a favor da serviluísse. E nós precisamos nos levantar quando Deus fala, o Egito, nós vamos sair do Egito. E Páscoa é passagem. É saída do Egito rumo à terra da promessa. E nós temos que viver aqui num sentimento pascual. Nós temos que viver aqui, caminhando nessa terra, rumo à terra prometida. A nova Jerusalém, a ciânia eterna, desejando ardentemente o retorno, o regresso de Cristo. Nós temos que estar aqui renunciando àquilo que não glorifica a Deus. E outra coisa, nós precisamos fazer como não é. Nós precisamos ver a nossa casa dentro da arca. O inimigo da igreja é barulhoso. O sistema que se opõe à igreja faz barulho. Eu não me entendo. Tem crente que se incomoda com quem glorifica a Deus com o fegou. Tem crente que se incomoda com o estilo de quem consegue adorar a Deus em voz audível. Mas perceba que o mundo, o sistema que se opõe a Deus, os partidos políticos, que odeiam os princípios judaico-cristão, princípios patriarcais, cristocêntricos. Eles fazem barulho na internet. Eles fazem barulho nas ruas. Eles se expõem pelados. Meu corpo, minhas regras. Eles levantam suas bandeiras. Eles zombam dos velhos do meio da rua. Eles entram nos templos. Eles quebram crucifixos. Eles quebram cruzes, símbolos do cristianismo. Eles rasgam a Bíblia. Eles ameaçam padres. Eles ameaçam pastores. Eles são barulhentos. E eu olho para alguns crentezinhos da igreja. Fala com mais amor. Seja mais manso. Seja mais tolerável. Se o inimigo faz barulho de lá pra cá, a igreja vai fazer barulho daqui pra lá. E o Rodrigues manda um recado forte, profeta. Varões e varôs, vamos nos despertar. O noivo está às portas. Vai ler a Bíblia e se revista do Espírito Santo, profeta. Se você ficou até aqui, já deixa o teu like, se inscreve e ativa o sininho, varões e varôs. Deus abençoe os varões e as varôs. Até amanhã.